Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley. Dessa vez vamos voltar a falar da treta entre Nivaldo Marques e o cantor Nathan. Mais precisamente da música Tem Cabaré Essa Noite. Dessa vez vou mostrar pra vocês que o empresário de Nathan, bem que ele é empresário ali, ele coleciona a música pro repertório de Nathan, que é Clebeshow, ele acabou respondendo em uma publicação onde falava sobre essa treta, onde ele acabou falando que sentia um pouco de ingratidão da parte de Nivaldo Marques no podcast do Arlindo Orlando e também que a Globo falou que Nivaldo Marques era meio que irrelevante ao levar ele juntamente com o Nathan pra se apresentar na emissora. E esse caso vem tomando grandes repercussões e eu resolvi debater esse assunto aqui com vocês. Clebeshow falou inúmeras coisas, rasgou o verbo aí sobre essa situação e fez um grande desabafo e vocês precisam assistir esse vídeo até o final. Mas antes de olhar o conteúdo, eu gostaria de mostrar pra vocês a primeira notícia desse vídeo que é envolvendo a cantora Linda Mel. Como vocês sabem, Linda Mel vem viralizando nas redes sociais com a música Cachaça na Calcinha. Inclusive, recentemente eu trouxe um vídeo aqui no canal falando sobre essa música que ela vem sendo bastante criticada e tudo mais. Dessa vez, Linda Mel acabou usando suas redes sociais pra falar como foi que surgiu a ideia dessa música, já que ela somente aqui no YouTube já consta aí com milhões de visualizações e milhares de compartilhamento. E eu resolvi mostrar o desabafo da cantora, ela falando aí mais ou menos como foi que surgiu. Eu mesmo, particularmente, eu não teria essa coragem de beber Cachaça na Calcinha. Mas tem muitos homens por aí que gostaria muito de tomar Cachaça na Calcinha aí da cantora Linda Mel. Inclusive, velho, eu tava acompanhando ela recentemente nas redes sociais e vi que até as mulheres agora aderiram aí a tomar Cachaça na Calcinha também. Enfim, eu vou mostrar o desabafo de Linda Mel aí falando como foi que surgiu a música. Eu vou contar pra vocês mais ou menos um pouquinho da história da Cachaça na Calcinha. Uma certa madrugada eu estava conversando com o primo meu, Josi Humorista, na qual eu disse pra ele assim, Josias, eu vou fazer uma música agora. Josi respondeu, nossa, mas essa hora eu falei assim, eu pedi pra Deus, pra mim, que eu tenho um sonho de fazer sucesso e eu tô com uma ideia na mente, eu vou sentar no sofá e compor, depois a gente conversa, tá bom? Aí ele falou, tá bom, um beijo. Aí eu peguei e falei assim, gente, eu tive uma ideia melhor. Eu vou fazer a interpretação de acordo com a letra. É Cachaça na Calcinha, é Cachaça na Boquinha? Então eu vou tirar a calcinha no palco e vou virar a Cachaça na Calcinha. Pontei, fui para o sofá e veio uma ideia. Eu falei assim, a galera gosta de Cachaça, mas eu quero criar algo inusitante. Para quê? Para todo mundo ter uma ideia, né? Com a formação e etc. Aí veio a ideia da Cachaça na Calcinha. Pois é, rapaziada, como vocês viram aí, Linda Amel falando como é que surgiu a música Cachaça na Calcinha. Eu duvido que você ainda não ouviu essa música. Se você não ouviu, eu vou deixar o link aí na descrição pra vocês darem uma observada e deixar nos comentários o que é que vocês acharam. Mas eu deixo eu fazer uma pergunta aqui pra você que tá assistindo o canal Emissão Islay nesse exato momento. Você teria coragem de beber Cachaça na Calcinha? Deixe aqui embaixo nos comentários, pois seu comentário é super importante. E pois é, rapaziada, a notícia principal desse vídeo, como eu falei pra vocês no iniciozinho, é falando do cantor Nathan Inivaldo Marques. A treta envolvendo a música Tem Cabaré Essa Noite, um dos grandes sucessos da atualidade. Como vocês acompanham, eu acredito que geral aí que tá assistindo esse vídeo agora, acompanha o canal Emissão Islay. E sabe que eu já tinha falado isso algumas semanas atrás, que querendo ou não, lá na frente essa música iria causar, sim, uma grande polêmica. Já pelo seu histórico, que tinha diversos feats envolvendo aí essa música, entre o Inivaldo Marques, tipo o Alas Arraia, Cintura de Mola, entre outros. E dessa vez, o cantor Inivaldo Marques, ele participou do podcast Conversa É Essa, do meu amigo aí, Arlindo Orlando. Caso vocês não ouviu o episódio completo, eu vou deixar o link na descrição. Ele acabou falando que meio que ele se arrependeu de ter gravado aquele feat ali com o Nathan. Ou seja, ele levou um baita de um prejuízo na linguagem dele. Como assim, Emissão Islay? Pois é, rapaziada, se vocês assistiram o episódio lá do podcast, Inivaldo Marques acabou falando que ele se arrependeu de ter gravado o feat, que mais nunca ele gravaria um feat, sendo que a música fosse sua e se ela tivesse estourada. Outra coisa que ele acabou comentando lá no Conversa É Essa, é que meio que ele sentia assim uma obrigação de quando um cantor gravar um feat com outro e a música crescesse e fosse chamado para um programa de televisão, como por exemplo lá na Globo, chamasse o cara do feat. E isso não aconteceu entre ele e Nathan. Eu vou mostrar só esse trechinho para vocês aí, para logo depois eu mostrar o que foi que Cleber Show, ele que faz parte ali da equipe de Nathan, acabou falando sobre o Inivaldo Marques. Ele ainda falou que sentiu um pouco de ingratidão do cantor. Filé da Bahia. E a desvantagem, qual foi? A desvantagem foi, vou falar aqui agora, falando de coração mesmo, qual foi a desvantagem do meu ponto de vista? Porque se você faz um feat com uma banda, esse feat estourou, para onde você for você tem que honrar, pô. Eu vou para a Globo, eu vou com fulano e ciclano que estourou. Eu vou para a TV Era Tu, eu vou com não sei quem que estourou a música. Eu vou para a banda e tem que ir. Eu acho que o correto é esse. Então você faz um feat, faz um clipe, e quando estoura, o cara chega na televisão sozinho, essa foi uma grande desvantagem para mim. Nada contra, tenho raiva de Nathan, raiva de Cleber, todos os meus amigos, bato papo com ele. Questão comercial, né? Só o que eu estou falando aqui, do meu ponto de vista, que eu estou falando aqui, sendo aberto. Você faz um... Já que não queria participar, não fazia o clipe logo, pronto. Mas só cantar música, que depois eu vou para a televisão sozinho, pronto. Porque pede o clipe e depois chega na televisão, não, pô. Essa aqui eu tenho cabaré, mas aqui é... Foi gravada por ele e só vai se for os dois, caso contrário, não vai. Pois é, rapaziada. Foi isso aí que Nivaldo Marques falou lá no podcast, conversa essa de Arlindo Orlando. Só lembrando a vocês que o link está aqui na descrição do episódio completo, que ele acabou falando mais inúmeras coisas. E aqui, Cleber Show falou assim. Eu tenho que vim aqui falar. Já que falaram meu nome, vamos lá. Nivaldo tinha menos de 200 mil de ouvintes no Spotify. Depois da participação do Natan, passou a ter mais de 5 milhões. Porque Natan dividiu com ele 6 milhões de ouvintes. Ninguém sabia quem era ele no Instagram. Natan passou a marcar e repostar tudo e ele passou a ser conhecido assim. A Globo me liga e quer o Natan lá. Eu disse, vamos levar o Nivaldo. A música é dos dois. A Globo me respondeu, ele é irrelevante. Liguei para a produção e os sócios dele expliquei a situação. Nem ele, nem ninguém iria deixar de fazer um programa na Globo ou qualquer outra emissora. Nessa entrevista, eu senti um pouco de ingratidão. Mas é isso. A pessoa só dá o que tem. Abraço. Foi isso aqui que Cleber Show acabou falando aí sobre Nivaldo Marques. Essa parte aí que a gente tem que falar novamente, que ele falou aqui. A Globo me liga e quer o Natan lá. Eu disse, vamos levar o Nivaldo. A música é dos dois. A Globo me respondeu, ele é irrelevante. Eu acho que a palavra aí que a Globo, segundo o Cleber Show, que a Globo usou aí, irrelevante, eu acho que foi demais assim, na minha humilde opinião. Porque a pessoa irrelevante aqui não vale absolutamente nada. Mas esperar o que da Globo? Outra coisa aqui que Cleber Show falou, que pior que eu tenho que concordar com ele. Eu acho que ninguém que ser convidado aí pra um programa de televisão vai deixar de ir porque o cara que fez o feat dele ali não vai. Essa é uma questão assim. Claro, o ponto de vista de Nivaldo Marques tá certo. O ponto de vista de Cleber Show também tá certo. Eu acho que ninguém, velho, absolutamente ninguém, que gravar um feat com outro cantor e ser chamado pra um programa de televisão vai deixar de ir. Eu acho que a única coisa que... Eu não assisti o programa de televisão, então não posso afirmar com vocês aqui com propriedade. Mas eu acho que chega lá no programa, pô, essa música é minha e de tal cantor. E firmeza, eu acho justo. Agora, ir pra um programa de televisão, eu acho que ninguém vai recusar um convite da Globo pra passar num horário nobre porque o parceiro da música ali não estava. Eu penso assim, certo que o cara tem que levar as duas pessoas, só que um convite desse aí eu acho que ninguém vai recusar. Já da parte da Globo aí chamada Nivaldo Marques de irrelevante aí, eu achei muito falta de mau caráter, eu acho que ninguém é irrelevante. Mas enfim, rapaziada, vamos esperar os próximos capítulos. Assim que o Nivaldo Marques aí, ele vinha a público, se pronunciar sobre alguma coisa, eu vou estar trazendo aqui pra vocês porque esse assunto, eu acho que ele vai ter outras partes aí, né? Mas enfim, o que é que vocês acham disso tudo mesmo, hein? O que é que vocês acharam das falas de Klebe Show? O que é que vocês acharam das falas de Nivaldo Marques? Deixa aqui embaixo nos comentários, põe seu comentário. Ele é super importante. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado por você assistir até aqui. Eu espero vocês no próximo abraço e até qualquer momento. Tamo junto! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.